Música Ao amor da minha vida eu dedico esta canção A mensagem comovida de uma primeira paixão A mente vagabertida no além da imensidão O meu pobre amor distante, inesquecível sem brande Que eu guardei no coração Música Se um certo alguém soubesse que eu te amo com loucura E na distância pudesse lidaria com ternura Que o coração não te esquece da nossa doce aventura Minha voz é um lamento, a saudade é meu tormento Que eu te amo com loucura Música 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 Deixo o rádio em sintonia com o meu triste cantar Através da poesia com você venho falar Música Me despeço até um dia quando for aí voltar Até breve meu amor O poeta trovador jura não lhe desprezou Música